Agora o Palmeiras contratou mais um jogador, o décimo reforço da temporada, que é o Borja, que a torcida pediu tanto, é um jogador que supre a posição basicamente do Gabriel Jesus, que veio no passado. O que muda para você em campo ter um Borja ou ter um William, um Alexandre? O que muda na tua característica, no teu futebol, mudando, chegando um Borja, que é o atacante que a torcida tanto quer? A gente acompanha ele jogando pelo Atlético Nacional, um bom jogador. A gente tem tudo para fazer um bom trabalho aqui. Tem que chegar, tem que se adaptar ao nosso futebol, que é diferente do futebol colombiano. A gente espera que ele possa fazer um bom trabalho aqui e está criando muita expectativa nele. A gente espera que ele possa corresponder, ajudar bem a gente esse ano. Eu acho que são jogadores diferentes, né? Acho que o Alec é mais de área, o Barras é mais de área, o Willian se movimenta mais. É um pouco parecida com a característica do Jesus. E o Borja, a gente tem que esperar para ver ele aqui com a gente, como ele vai atuar, como ele vai jogar, como ele gosta de jogar e a gente se adaptar ao estilo dele também para a gente poder ajudar ele o máximo. Dudu aqui, tudo bem? A gente acabou de ter a notícia de uma lesão do Fabiano, que ele deve ficar seis semanas fora. E já teve o problema do Tietê. O quanto isso é ruim para vocês? O quanto isso atrapalha esse desenvolvimento do trabalho do grupo? Até porque você falou poucos dias de treinamento, mas ainda buscando uma característica e de repente você perde uma peça ali. A gente fica triste, né? Triste pelo Fabiano, triste pelo Tietê. Mas é coisa que acontece no futebol, né? Por isso que o Palmeiras montou um elenco muito forte, para aqueles que entrar, dá conta de substituir bem aqueles que têm machucado.